Fala galera, comprei esse café aqui da colômbia, Starbucks, vamos experimentar isso aqui né, eu tenho essa maquininha aqui da, nesse café, vamos ver como que fica, ele vem com as cápsulas, coloca aqui, aqui ele fala que é só um, um risquinho só, coloco, fecho, apenas um risquinho só, vamos ver qual aqui é, mas já, beleza, desliga, abre, tira essa caixa aqui ó, canequinha da Jiu Chips, vamos ver se é bom, um pouquinho de café só, forte, bem forte mesmo. Oi Sofia, beleza, o que temos hoje? Kit Kat, ó, esse Kit Kat aqui é só de morango, tem vários Kit Kat né filha, só que hoje vamos mostrar, três tipos de Kit Kat, tirando o tradicional, que é o, esse aqui é de morango, esse aqui é morango com mochi, e, será que é gostoso mãe? Eu não gosto de um pouco. Ah, você não gosta do que? E esse aqui é de chá, chá hein neguinha? Hum, não sei não hein? Bom, tirando os tradicionais, tem outros também, de outros sabores, aqui eu não falei em outro vídeo, porque fica caro demais, a mamãe fica brava de mim. Cadê, cadê Sofia? Sofia, vem aqui abrir. Qual que você quer abrir primeiro? Esse? Esse? Ó, a mamãe quer quebre esse aqui ó, abre esse aí, de morango com morango. Ah, tem hortelã mãe, será que tem hortelã? Ou é só uma folhinha para fazer um peixe? Isso aí. Ó, vamos experimentar né? Olha lá, olha lá, olha lá a bolinha da mamãe. Ué, cada um pegou um e cadê do pai? É, obrigado filhota. Kit Kat de morango com mochi. Mochi é um bolinho de arroz que tem em volta, para quem não sabe. Bom, mãe? Bom, não é? Você não é fã da vida, isso sim. E aí Sofia, eu tenho aqui o meu. Deixa aí ué. Deixa eu ver por dentro como que é. Deixa eu ver por dentro. E aí, gostoso? E ficou tipo morango desse. É, morango que é frá. Hum, eu amo isso aqui. Não é muito gostoso não né? Não é muito gostoso não. Gostei não filhaca. Abre o outro aí. Abre. Vamos abrir o tradicional mesmo. Cara, não gostei não. Hum, enjoativo. Vamos abrir esse aqui de só morango. Tá? Só morango. Abre aí. Deixa eu ver aqui a embalagem. Eu não vi a embalagem do outro. Deixa eu ver a embalagem desse aqui primeiro. Olha aqui a embalagem do primeiro. Aqui nesse espaço você pode escrever o que você quiser. Tá vendo? Aqui ó. Nesse espaço você pode escrever o que você quiser. Eu escrevi. Tá vendo aqui ó. Esse aqui é só de morango. Escrevi assim né? Tá vendo aqui ó. Você escreveu? Eu sou. Deixa eu ver. Cadê? É. Aí. Fica assim. Cadê? Cadê? Aí fica escrito no chocolate. Esse aqui, esse aí é só de morango. Ah, é um almoço. Bom? Uhum. Só de morango? Mamãe, experimenta só de morango aqui. Não. Quer um? Uhum. Dá um pedaço de morango. Eu não gosto desse. Eu não gosto desse. É. É. Um bananguinho mais forte. Eu gostei do de banana. De banana? Só em toque que tem. Ah, é? Hum. Bom. Gostoso, né filha? Uhum. Gostoso, né filha? Gostoso, né filha? Uhum. Cadê? Esse aqui é zoado. Esse é bom. Só de morango. Vamos abrir esse aqui? Agora daqui é de chá, hein filha? De chá. Chá preto. É gostadinho também. Abre aí, olha. Acho que não vou gostar não. De chá, hein? Deixa eu ver a embalagem, dá uma. Não é embalagem. Dá uma pra mamãe. Eu vou gostar. Vamos comer? Vamos experimentar? Como você vai? Deixa eu cheirar. Cheira. Nossa, é um cheiro bem forte de chá, né? Nossa. Sabe lá de caminho maeso? Quando você vai pra caminho maeso, aqueles cheiros de chá, de chá. É isso. Come filhota. Vamos experimentar. Vai neguinha. E aí filhota. Onde você vai? Parece que é tão ruim assim. É ruim? É ruim? Deixa eu ver. Será que é gostoso isso aqui? É um cheiro bem forte de chá. Não é ruim não. Mas também não é aquela delícia. Não é ruim não. Bom. Não é ruim não, filha. Eu não gostei não. Hum? Não gostei não. Não é ruim não. Não gostei não. Só que não é aquela mil maravilhas, né? Tá escrito de... Gosto de... De adulto? Bom. O mais gostoso mesmo é o tradicional mesmo, né? Qual que você mais gostou? Hã? Qual que você mais gostou? Ah, o mais gostoso é o de... De morango mesmo, né? Mas o mais gostoso mesmo é o... Chocolate tradicional. É isso aí. Fecha, termina. Bom. Quem gostou desse vídeo... A gente experimentando vários sabores... Vários não, né? Três tipos de Kit Kat. Tem muito mais. Tem de chocolate... Amargo. Tem de banana. Tem de o que também, filha? Chocolate branco. Tem... Blueberry. Tem blueberry. Cara, tem muito, muito, muito gosto. Mas é isso aí. Falou, abraço. Tem de banana. Tem de rar de Netflix. Tem de rar de doce... Authenticais. Tem de rar deお願いします. Que vale. Olha depois.